Olá, boa tarde. Hoje eu quero falar para vocês sobre cinco metas, cinco passos para você alcançar sua meta. Como você sabe, todos nós temos um sonho, temos uma meta a ser realizada. Às vezes você tem o sonho de ter um carro, ter uma casa, passear, viver a vida e os seus sonhos. E às vezes você tem esse sonho, mas só na cabeça e não consegue colocar esse sonho, essa meta em prática. Por isso hoje eu quero falar para vocês os cinco passos que você deve ter, seguir para alcançar as metas que você tanto sonha. Então o primeiro passo é você ter essa ideia, é claro, você ter essa ideia, colocar essa ideia como uma meta para você realizar. Se você tem uma casa, quer um carro, vou viajar, você ter como meta a ser realizada. Mas o primeiro passo é você tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel. Pegar no papel e riscar, anotar o que você quer fazer. Quando é que você quer realizar essa meta? Porque se você só pensar em realizar e não fazer nada, não adianta. Você tem que colocar em prática essa ideia, essa meta que você quer realizar. O segundo passo é você escrever. A partir do momento que você resolveu, já refletiu sobre o que você quer fazer com a meta de realizar, você colocar no papel, escrever aquilo que você quer fazer. Aí você vai planejar, precisa de um planejamento. Você vai escrever como você vai organizar, como você vai fazer para você realizar essa meta. Você vai gastar, quanto tempo, o custo. Então isso é muito importante. Depois, o terceiro passo é o plano de ação. Você tem que fazer um plano de ação. Planejar como você vai seguir, o que passo você vai seguir, para você conseguir alcançar essas suas metas. Não é isso mesmo? Então você vai logo planejar quanto horário, quanto tempo, quanto dinheiro que você vai gastar, seu tempo de trabalho, e o que você precisa para realizar essa meta. O quarto passo é você fazer um quadro, que você possa, em todo momento, você ver aquela sua ideia. Se você não está contra um carro, eu aconselho você recortar figuras de carro, oxíde de carro, ajuízo ou porro, e recortar e pular. Colocar um lugar onde você toda hora possa ver, no seu quarto, na sua sala, no lugar que você trabalha. E toda hora que você ver, que você sentir vontade de lutar para alcançar a sua meta. E o quinto passo é você compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você ama e que você confia. É muito bom quando a gente planeja alguma coisa, tem alguém para a gente partilhar, não é? Então, você partilhar com seus amigos, pessoas que te amam e que vai te dar força, vai ter palavras boas, para te incentivar, para que você possa alcançar essa meta que você deseja. Então, fique em você, com seus amigos, para que eles possam te dar força. Isso é maravilhoso, a gente ter quem ama, que dá força do lado da gente. E saber que a gente vai conseguir, vai incentivar, para que a gente possa conseguir alcançar a meta. Então, coloca esses cinco passos em prática. Com certeza, você vai alcançar a meta de realizar o seu sonho. Seja de conforto, de ter um trabalho melhor, de ter uma casa, de ter um carro, fazer viagens. A ideia é que você escolher e colocar como meta para ser alcançada. Você merece. Faça como eu te disse, e você vai passar, né? Na sua ideia, na sua cabeça, para o papel, e vai funcionar. Boa sorte, e até o próximo, se Deus quiser. Se quiser saber mais, inscreva-se aqui no meu canal, deixe o like, e se inscreva, e me acompanhe no meu canal. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.